Fala rapaziada, sejam todos, bem vindos pra mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel Sou o Elton Aí estamos nós pra trazer mais um vídeo lá no canal do Games Edu Vídeo antigo, tá? O título é Médico de Elite Battlefield É battle, né? Pronto, fala aí Fala BF, pô BF, pô Pronto, aí não tem o que discutir Não tem moda Verdade Cara, o 1, que pelo jeito é o que a galera mais curte, tá ligado? Assim, eu tô falando assim com base nos nossos reacts, tá ligado? Normalmente é o que a galera mais elogia e tal É o primeiro aqui Então bora ver, o link do vídeo original vai estar na descrição como sempre Como de costume, invente os outros, tá? Vai lá no canal dele, já tem alguns vídeos que a gente reageu ele jogando esse jogo Tem mais ainda que ele postou, pelo jeito ele curtia bastante antigamente Tudo na descrição do nosso canal de lives, lá na roxinha também A gente tá vendo Black Clover, tá chegando nos arcos da hora, então corre lá Verdade E sem mais enrolação, bora pro vídeo play Mano, socorro, o pau tá comendo aqui, tiro pra todo lado, ó Olha, tiro, tiro Olha aí, mano, vou me furar Essa arma é da hora, essa arma é da hora É louco, mano, é isso aqui, ó Eu tô no front, vou tá matinho Pera aí, cara, aguentei que eu salvo, aguentei que eu salvo Bora Você é louco, filho, entrei agora, não sei o que tá acontecendo aqui Pera aí, pô, deixa eu respirar aqui Um avião Olha lá, ó Opa, não vai vir não, mano Aguentei que eu salvo, cheguei aí, eu cheguei aí Porque aqui é médico, ó, aqui é médico doido, ó Ó, 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 falei que ia salvar, filho? Tem coragem Agacha, tem um morto ali, eu vou salvar também Vem, vem Aê, boa, salvei Não posso ajudar Médico é pra essas coisas, ó, vai ter que salvar geral aí, ó Não, não, médico tem que ir, né Pelo amor de Deus, pera aí, dá ali pra levantar Você levanta o estomateco na cabeça Vai, parceiro Você é louco, cara, queimado aqui Ó, matei alguém, eu quem que matei Beg Aguentei, 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 aguentei Escura ativo Vai, seringa, sai daí, cara, sai daí Tem um tanque ali, mano Você é louco, mano, socorro Olha lá, olha lá Na roça o povo usava um zifre bem parecido com esse Olha lá, olha lá, saiu, viram? Antigão Cagão Olha lá, olha lá, caiu mais um, mano Tem que sair pra lá no fundo, ó Se liga, olha lá, se liga Oi, ai, ó Eu tomei na boca, engoli a bala Vocês que entendem da história do jogo e tal Dizem assim, mais ou menos, em que ano, tá ligado? Que ocorreu isso, né Que se passa Se tem ali e tal Eu acho que deve ter, né, deve ter Primeira Guerra Mundial, talvez Será? Talvez Talvez, então comente aí Olha lá, eu falei que tinha um ali, fi É, acabou, perdemos Eu entrei agora, não sei nem o que tá acontecendo Vamos nessa, maluco, bora Eu tô aqui no salão de baile Bora, parceiro, bora Cadê o outro? Opa Essa coisa que eu quero, me dá aqui Me dá aqui Eita, diagem, agora o bicho tá Bota a cara, bota a cara aí Tá fugindo, meu paciência Tá com uma que tem bala, viu A grana Ó, ó Essa aí tem munição Segura, segura Põe mais um, nossa senhora, volta, velho Os caras vão me furar, pera aí Bota a cara aí, aparece aí Ó, ó Tá aparecendo ninguém ali E ele estragando bala Tem um cavalo lá na frente, lá Tem um cavalo dentro do salão, velho Como é que pode isso aí? E aí, Sniper, vem cá, vem Ali, ó, ali, ó Corre, 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 negada Ó Mais um Droga, vou morrer Antes do Natal Ó, médico Aí, parceiro, me dá vida, me dá vida aí Boa, mano Caceta médica deliciosa Os caras pegou a C, pô, não deixa não O salão de baile é nosso Pô, aí tu gosta, muita caceta médica Aí, mais um, mais um, ó É saco dar um chão Mas já difícil a posição, né Não, mas até que ela não tem o, pelo jeito, aquele recurso, tá ligado? Talvez ela tenha a movimentação mais lenta Ó, ó Ou ser pesada Cura, fura Caramba Aê Porra Vida, 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 caceta É, caceta médica, ó Estamos perdendo o objetivo, Charlie Mas já acabamos de pegar Ó o suporte, vamos, pô Seu mula Aí, 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 ó Vem, mexe a cara, vem Ela é bem diferente da do... Vem, vem, aparelho Vamos, vamos Vamos Olha o gás Esse gás me comi vivo, mano Ô, gás, alasarem, tem... É, é, é Ô, médico Aí, 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 ó Aí, ó Aí, parceiro, boa Que isso, que isso Pera aí, meu, para nem agradecer Cheguei Nós chegamos no parceiro, ele era muito vivo Mas aí tem Ó o cavalo, parceiro Por esse cavalo aí Aê Isso aí é louco, mano Cara, entrou o cavalo dentro do salão aqui Mas a gente inventa cada coisa Atrás, atrás Ah, vou te pegar Surpresa, maluco Não O cara ficou esperando, cara Ah, boa Pera que eu salvo, aguenta aí Isso aí é louco, tem um tancão ali Aquela caixona de sapato ambulante tá ali, velho Cadê? Tem cara aí? Olha lá, ó O cara já pegou, já pegou Aí, 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 ó Ô, garoto Aguenta que eu salvo, aguenta aí Aguenta que eu salvo, aguenta aí Vai tomar, vai tomar Aqui é médico doido, mas tá achando que eu tô brincando? Mano, você é bem rápido, cara É bem rápido pra levantar o outro Tá vindo, tá vindo Droga Eita, morreu Bora, tanca, dança, pô Vai lá pro salão Bora pegar a A Sai daí Vai tomar Mano, caiu um cometa na casa Enfim Opa Eu tô aqui, parceiro Ih, galera, deu ruim Pouca munição, isso aí, só os cinco, né? Opa E aí, mano? Tava só escondido Olha só Olha só Tem um tempo, mano, mano Eu tô sozinho aqui, velho Ó, ó Vai entrar não Tomou, tomou, tomou Eita porra Outro, outro, caramba Se ele leva o terceiro ali, ia ser brabo, hein Sai fora, parceiro Morreu, morreu, morreu É como ele que vamo dizer É triple vala Caiu também Sai louco, mano Eu vi, hein Ó, essa arma é da bola Porque três tiros já vai Mais um Sai louco, se liga Mas é bom pra quem é bom de vira, né? Bicho, tá caindo Agora eu tô medo, tá? Ó, ó Isso, fica olhando mesmo, vai Esse é o tal do O tal do Bruno Aí explode, né? Deve perder de novo Só apanha vocês, hein, também Mais ou menos Cadê aí, cara? Caramba Socorro, pô, os caras vão me furar aqui Aí, ó Oxi Vai lançar chamas invisível Ó, sniper aí, ó Caiu Droga Caiu você no caso Que balaço, mano Pegou na cara Bala na cara dele Véi, aguentei, aguentei que eu soco Esse mapa é difícil, moleque, na mata Tá, porra, mano É tanta explosão Te achei, pilantra Tava aí, né? Não vai pegar ele, não, fi Aí é nossa Vai, granada Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí Levanta, levanta Ó, ó A granada levou dois Levou três a granada Você é louco, mano Triple vala com a granada Os caras vindo daqui Olha aí Mano, é muito Nossa Senhora Saiu o formigueiro ali Abaixa, aguenta o tiro Ó, ó Aí, toma na cara Essa arma tá com um cavalo, fi A bicha é grossa aqui Ó, ó, ó Caramba, aqui é o foco da dente, parceiro Olha só Os caras vindo aí Lá vem os merda Os merdinhos Ó Eita, tá bom de tiro, hein Ah, pelo menos Pistola Cadê, cadê? Aparece aí Bota a cara aí Bota a cara aí Olha lá, ó Nossa, mano Não caiu Tu também Eu peguei, mas caí Fazer o quê? Boa, garoto Valeu Ó, suporte Nossa, pegou em cheio, mano Ó Sai daí, médico Levanta, levanta, parceiro Bora Negócio que tá louco, mano Carrega Olha isso aqui, mano É muito tiro, fogo, bomba Pega a vida aí, velho O pior dos caras Os caras têm uma visão do caramba Viu? Pode andar se esconder Mas vão te pegar Pelo amor de Deus E a bala comendo Segura aí, segura aí Só vem mais um Boa, garoto Ó, louco Não caiu Pelo amor de Deus O que é isso? Como é que pode? Suporte, ó Agora foi, agora foi Pera aí, cara Aguenta aí Levanta, bora Pera aí, cara Segura aí É tanta gente Que ele atira Às vezes dentro da fumaça E acerta um Só vou atirar ali Ai, granada Curti, hein Cadê, cadê, cadê Olha lá Olha lá Eu vi, eu vi Caramba, todo mundo Tira, pera aí, mano Ó, cara aí Boa, valeu Ó, ainda puxou ainda Quase que Levanta Oxi Sai daí, cara A B é nossa, parceiro Tem cara aí? Oh guys, oh guys Sai daí Opa, se liga O sniper safado, velho Vai um Mais dois Levanta, parceiro Só vem mais um Ó, ó Pegou, pegou Sai, sai Não sai Ele foi atirar Tinha corrido, pô Ai, granada Dá uma bugada Dá uma bugada Da hora Sai daí Puta Queimou geral, mano Levanta Puta vida Chama o bombeiro lá Aqui, ó Toma Pira da mãe Toma na chaca, fi Bora, levanta Oi, caramba Carrega Nossa Tava carregando Não vale Ganhamos Finalmente uma Tinha que ser assim Eu tava carregando a arma Não atira no cara Regra, né Assalto, segura Tem mais um Tem mais um Que é chato, cara Quando a bala acaba Aí, ó Beleza Levanta, véi Essa arma é muito da hora, cara Basta que te cure Ó Opa, e aí? Vai tomar nas costas, vacilão Caramba, que susto, véi Bora Porra, me capotaram Valeu Aqui, ó Caramba Força Tem muito cara que nadei, véi Socorro Tá uma porra O cara tava ali paradinho Pô, escondidinho é sacanagem Tá num cantinho ele, né Olha o tanque Caramba Tem um tanque lazarinho Tá aqui, mano E agora pra avançar Ferrou Lascou, lascou O cara não cai, mano Ah, é, caramba Ah, é, caramba Ah, é, caramba Fudeu, e agora? Ah, não Aí, caiu lá embaixo Vai Ah, sorte da porra Olha ali, ó Eu tava no coco, pô Eita, tomou O médico lá Caiu Aqui, ó Dois, cara Apareceu outro Mata a cara Mata a cara Boa, parceiro Pega a vida Pega a vida Pega a vida Pega a vida Ai Beleza, é, nossa A caceta médica Não vai pra tancar, não Vamos sozinhos aí aqui, hein Ó Vamos conquistar o objetivo Ó lá, ó Caraca Eita, pegou Nossa Elite aqui, fi É, mas tão pegando aí lá, ó Ó Eu vi, eu vi, hein Peraí, peraí, peraí Ah Desceu, véi Ah, pensei que Pensei que ia rolar um tirão Tomou, tomou, tomou Respeita Nossa, peguei, mano Na sorte agora, hein Tá boa Ó isso aí, mano Aí, ó Vacilão Ó, foi os dois Ó Ele é bonito Ele é muito bom de tiro Vai pistola Mano, eu nunca lembro de puxar a pistola Eu já falei isso uma vez, já Eu vou, eu recarrego a arma Não esqueço de pegar a pistola Ah, não Que que é isso? Que que é isso, que que é isso, velho Que que é isso, mano Peraí Ah, tiro, tiro Que que é isso, velho Caramba Ah Tinha que ser Olha aí quem que é É a véia louca do PT Que é rico Falei que não presta Mas ninguém acredita Ó, no time tá muito ruim aqui, mano O cara não ajuda a pegar D aqui O avião lá, ó Dois de dano Mas sem tiro, derrubo ele É a verdade, não minto Sai fora, Sport Não vai vir, não Entendeu, velho Olha lá, ó Balasso, mano Mas também paradinho daquele jeito O cara quer morrer mesmo Eita, mano É uma treta dessa Vai tomar, vai tomar, sai daí Mano, passou um tiro na minha cara Sai daí Caraca, eu não tinha presença Tem dias vistos, cara Pega O cara aí, pô Ali, ó Caraca, não tinha Ali, ó Pegaram Tá pegando fogo, bicho Mano, jogaram fogo Socorro Ai, meu rabo tá queimando Mano, ai, véi Aqui, ó O cara é camuflado, véi Levanta Levanta Caraca, é muito rápido Tem cara aqui Ó, ó Não, ah Não, não Eu tô saudando a mandioca Obrigado, o cara salvou aqui, véi Caceta médica, apertei Caceta médica, apertei Bora pra C Olha lá, ó Mano É, mesmo assim Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Pega ele, pega ele Mas se bala, mas se bala Agacha Tomou na costa Aqui, ó Desce daí, malandrão Segura aí, segura aí Salva um Salva dois Salva três Salva quatro Caraca, é um brabo Nossa senhora Rapaz, tá tudo caído O time todo Mano Ó Ô, cara aí, pô Pera aí Ele tava com a striga na mão ainda Valeu, cara Tô pegando fogo Nossa, quanta granada É, galera, acabou, perdemos É, foi levar uma surra Não ganha não A equipe tem que se ajudar Ó, até que tá bom, ó Vinte e nove e quinze Eu vou nessa, galera Abaixo, tem muito tiro Aquela arma tá cavala Tá malona, filho Pô, realmente, como ele falou O time tem que se ajudar Não, tem que se ajudar Entendeu? Não consegue não, pô Tipo assim, o Edu, ele salva muita gente Porque ele é o médico Aí, às vezes, ele vai em outras partidas aí Que o médico não tá nem ligando, pô Pros parceiros O pior que é verdade É isso, entendeu? Tem um jogo que a gente viu Que ele fica pedindo, né? Vida, vida E os caras passam direto, né? E a galera não tá nem ligando Entendeu? É, é, pior que é verdade É chato isso Cara, mas é como eu falo, cara É o jogo que não tem como tu ficar parado Nem que pra camperar, pô Não dá Não dá pra tu nem camperar, mano Porque os caras estão aí em cima o tempo todo E pelo jeito, assim Os objetivos é você tomar as áreas ali, né? E tal, e tal Conquistar Só que, tipo, é gente pra todo lado Os caras não vão só numa direção Exatamente Mas seria muito legal Tipo, reunir a galera ali e tal Uma amiga e tal Pra poder jogar Porque dá pra passar uma raiva boa, tá ligado? Tipo, deve ser muito legal E pelo jeito, não é daquele jogo que a gente joga Tipo, do Ospero Royale ali Que tem zona, né? É Que vai fechando a zona e tal Eu acho que é só por tempo mesmo É Não tem Da hora, da hora Cara, muito bom Joguinho bom Verdade Como eu já prometi algumas vezes que ia baixar Mas um dia vai Um dia vai dar certo Vai dar bom, cara É um jogo pesado, né, cara? É um jogo Assim, mas eu acho que ainda Não sei Eu acho que ainda é mais pesado que Berofid, não Vou dar uma olhada depois Se pá, a gente A gente Do que o Arzoni Oh Isso Do que o Arzoni É que a gente jogou um tempo aí, né? Isso Mas como sem Mas a gente só morreu É tipo assim É difícil você pegar um número de kill da hora Porque é uma loucura Mas muito boa Se você gostou Se inscreve no canal Ative o sininho de like Comente pra gente reagir Até a próxima Tamo junto a nós E tchau, tchau